Mãe, vim pra casa de uma amiga minha. Acho que eu vou acabar ficando por aqui, tá? Você já tá enfiado na casa de outra menina, Marcos? Abaixa a valesca que você me mostrou, tá? Não, essa aqui ela é mais confiável. E a casa dela é rica também. Tô aqui no quarto dela, vou mandar pra você ver. Nossa, Marcos, que quarto lindo. Onde que ela mora? Ela mora aqui na Cracolândia. Tô aqui na casa dela. Mas ela tá meio estranha. Não sei se quero ficar aqui, não. Ô, Marcos, tu tá ficando muito louco, né? Onde que a menina mora? E como que ela tá estranha, Marcos? Tu vem embora! Ela tá olhando pra mim, o olho dela tá virando. Acho que ela tá fazendo algum tipo de ritual. Ô, Marcos, você é louco, ué! Essa menina é devonhada! Vem embora, menino! Essa menina não. O nome dela é Carolzinha. Eu achei uns negócios estranhos aqui também no guarda-roupa dela. Ô, Marcos, tu ainda fica fuçando as coisas dessa menina, Marcos? Colocando a mão nessas coisas, Marcos? Não, é porque ela tá com o olho virado e com a mão nisso aqui, ó. Tô achando estranho. Ô, Marcos, tu sai desse lugar aí! Faz um favor e vem embora! E chegando aqui, tu vai tomar um banho! Antes de chegar perto de mim! Ah, pelo amor! Mãe, tô aqui na casa do meu amigo, tá? Do Fred. A gente vai fazer algo aqui pra comer e eu vou dormir aqui. Ô, Marcos, que amigo Fred é esse que eu não conheço? Tu já tá enfiado na casa dos outros, Marcos? Toma vergonha nessa cara! Vem pra casa logo! É um amigo meu que tá estudando comigo. A gente vai ficar aqui jogando videogame e vai comer álcool. A cozinha da casa dele é maior chique, vou te mostrar. Nossa, cozinha linda mesmo. Mas, ô, Marcos, já é amigo, bem? Isso aí é colega, tá? Amigo é amigo, colega é colega. Tu nem bem conheceu, já é amigo. Vou te mostrar ele. Ele é maior da hora. Tirando que ele é maior gato também. Oxe, Marcos, aonde que esse menino é? É um gato? Olha o queixo desse menino. Que eu tô vendo gato nenhum aí, não. E tu vem embora! Nossa, eu tô num quarto aqui que ele deixou pra mim. Parece um porão. Tira uma foto aí desse quarto pra me ver, Marcos. Mãe, ali no final tem um olho vermelho. Tô com medo. Tu tá com medo e fica enfiado aí dentro. Tu sai desse lugar! Ó, Marcos, faz favor de vir embora pra casa. Tu começa com essas graças, não, tá? Qualquer coleguinha tu tá enfiando dentro das casas dos outros. Ele tá estranho. Ele tá me encarando com o olho vermelho. Ô, Peste! Esse cara tá possuído! Tu vem embora! Vai! Mãe, comprei um açaí aqui. Foi lançamento na nossa cidade aqui. Mãe, comprei um açaí aqui. Foi lançamento na nossa cidade aqui. Já comprei um pote de um litro, viu? Vou comer aqui pra provar. Nossa, açaí? Vê se deixa pra mim, tá? Porque quando você come, você quer comer tudo. E eu adoro. Acabei de comprar um com sabor e outro puro. Olha, você vai gostar do sabor. Que sabor que você comprou? Fala aí pra mim. Ah, tira uma foto aí, manda. Comprei de ovo cozido. Vou mandar aqui pra você ver. Oxi, oxi, oxi! Eu vou comer isso nada, Marcos! Deixa o puro pra mim, isso aí eu não quero não! Você não tinha falado que tinha começado a fazer academia? Você quer pra fortalecer, ajuda tudo. Pra ganhar mais massa também. Ó, tu não inventa não! Eu não quero essa porcaria não! Deixa o puro pra mim! E tu come esse aí, tozinho! Mãe, vou levar o catupiry aqui que você queria pra fazer a pizza. Vou pegar aqui com o menino que ele faz na hora. É o mesmo que faz. Direto dentro dele mesmo da fábrica. Ai, que legal! Então traz aí, porque aí de noite quando eu fizer a pizza eu já coloco. Tá, é... Você vai querer que eu leve o quanto sachê? Porque tem que ver se ele consegue encher o saco aqui pra poder levar. Oxi, como assim, Marcos? Encher o saco pra levar? Ele não já tem pronta entrega, não, é? Ele tá soltando aqui o catupiry pra eu levar. Como assim, Marcos? Tira uma foto aí pra me ver como é que ele tá fazendo. Aí, esse tanto aqui é pra encher um saquinho, ele falou. Eu levo quantos? Tu não tá fazendo isso não, né, seu porco? A peste ruim! Pega isso aí e come tu sozinho! Me parece com essas dojeiras aqui pra tu ver o teu! Quai! Mãe, tô aqui no mercado. Sobrou vários panetones aqui no Natal. Aí eles tão com promoção. Marcos, então você tá com dinheiro? Pega uns aí pra gente. Tá, o que tem aqui é aquele natural lá que você gosta. Você vai querer que eu leve quantos? Como assim natural, Marcos? É de fruta? Se for de fruta, você traz. É natural, é da paneconha o nome aqui. Acho que deve ser de ervas. Vai querer que eu leve? Oxi, oxi! Eu nunca vi esse tipo de marca de panetone, não! Tira uma foto aí e manda pra mim! Vai, logo, pra me ver! Essa aqui tá escrito, ó. Paneconha, te promete deixar brisada. Vou levar, então, duas caixas pra senhora. Peste! Cê tá ficando é muito louco! Eu não quero essa porcaria aí, não! Fica pra tu! Será que me aparece com isso aqui que tu vai ver o teu? Tá escrito aqui na descrição que te promete deixar brisada e com a autoestima elevada. Então vou levar pra você que cê precisa. Quais? Mãe, fechar a parceria que cê queria, viu? Desmaltação lá pra fazer a extensão de unha. Aonde, Marcos? Cê fechou isso pra mim? Lá no centro, lá na Fosso Pena. Consegui uma parceria muito boa lá. Unha com Pata de Cavalo, o nome. Ela falou que é um novo estilo. Fortalece mais as unhas, a Pata de Cavalo e tal. Ô, Marcos, aonde que é esse negócio? Porque na Praça Fosso Pena eu nunca vi esse negócio de esmaltação, não, tá? Tu me diz aonde que é certinho e tira uma foto e manda pra mim. Vou mandar aqui pra você. Ela mandou pra mim já tudo certinho as fotos. pra você escolher o estilo e ver se você vai querer pra marcar. Aí tem o Pata de Cavalo e tem a pá. Aí é pra você escolher uma dessas aí. Isso aí tá parecendo a unha do Zé do Caixão. Tu que vai fazer isso aí que eu não vou não. Tu pode parar com essas graças, tá? Seu peste ruim. Quais? Mãe, você tava com vontade de comer pizza? Comprei aqui pra gente comer. Só que ficou só uma fatia. Eu vou guardar pra você, tá? Ô, Marcos, tu compra pizza e só deixa um pedaço pra mim sabendo que eu tô com vontade. Qual sabor que ficou aí pra me comer? Qual? Fala logo. É pizza light, mãe. É lançamento aqui. Eu mesmo que fiz. Fiz aqui pra você. Nossa, tu mesmo que fez? Pizza light? Eu não tô gorda pra comer pizza light? Mas é que esse aqui não prejudica a saúde. É uma delícia. Ô, Marcos, tira a foto desse pedaço de pizza que tu guardou aí pra mim. Tira aí logo, vai. Tu pode comer isso aí? Pizza, pizza, dois ovos fritos aí. Tome vergonha nessa cara, peste. Eu deixei a gema mole pra você passar na borda. Aí ficava com o sabor mais gostoso. Você pega e passa na borda do seu rabo. Mãe, ó, já fui atrás pra você no salão que você falou que queria maquiadora pro casamento. Então já preparei a maquiadora pra você ir no casamento, viu? Ai, que legal, Marcos. Ai, tomara que ela faça tudo perfeito, né? Porque depender de tu, eu já tô vendo tudo. Então, ela passou o valor, mas ela falou que te passa lá quando você for no dia. Ela faz maquiagem artística. Eu falei que sei que é uma maquiagem mais leve e não tão forte. Ô, Marcos, é maquiagem pra casamento, tá? Negócio artístico. Tu acha que eu sou palhaça? Vai pra casamento, vestida de palhaça, então, né? E outra coisa, quanto é? Manda o valor aí pra me ver. Ah, não. Eu já falei pra ela que é maquiagem pra casamento artístico. Ô, Marcos, como assim? Casamento artístico? Que casamento artístico que eu vou, Marcos? Peste. Manda a sua alta aí pra me ver como é que essa mulher faz. Aí, a primeira, ela disse que é mais tendência pra você estar indo no casamento. Eu acho também... Eu falei pra ela que você quer uma coisa daquele estilo. Você não tá fazendo isso não, né, Marcos? Vai tu lá e se arruma desse jeito. Pode desmarcar que eu não vou nesse negócio, não. Essa porcaria aí é o patatinho, o patatá é? Mãe, já tá marcado. Não tem como desmarcar. Você vai ter que ir que nem a primeira imagem lá. Quais?